Olá, bom dia. Mais de duas mil agências da Caixa vão abrir neste sábado para pagamento em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial. Até agora, quase 58 milhões de pessoas receberam o benefício. E veja também, Receita Federal paga hoje o primeiro lote de restituição do imposto de renda. Hoje é sexta-feira, 29 de maio de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de amanhã, a Caixa começa a pagar em dinheiro a segunda parcela do auxílio emergencial para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. Para isso, mais de 2.200 agências da Caixa vão abrir neste sábado. Os pagamentos serão feitos de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Nesta quinta-feira, a Caixa pagou o auxílio emergencial para 2 milhões e meio de pessoas. A partir de sábado, o banco começa a pagar em dinheiro a segunda parcela do benefício para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. Para isso, 2.213 agências da Caixa estarão abertas em todas as regiões do país. Os pagamentos serão feitos de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Neste sábado, podem sacar o dinheiro os nascidos em janeiro. Somando as parcelas 1 e 2, a Caixa já pagou 74 bilhões e 600 milhões de reais a quase 58 milhões de pessoas. E os beneficiários do auxílio emergencial ganharam mais uma facilidade para utilizar o dinheiro. É uma nova forma de pagamento digital. Na farmácia, na loja ou no supermercado, é comum o cliente pagar a conta usando um cartão magnético. Mas a partir desta sexta-feira, os brasileiros que estão recebendo o auxílio emergencial vão poder fazer pagamentos nesses locais apenas com o celular, sem a necessidade de cartão magnético ou de dinheiro. Para isso, o cliente deve acessar o aplicativo Caixa Tem no próprio celular e selecionar a opção Pagar na maquininha. Automaticamente, a câmera do aparelho vai abrir. Aí, é só apontar a câmera para o QR Code que aparece no visor da maquininha. Em seguida, o cliente confirma o valor da compra e pronto. Mais de 3 milhões de estabelecimentos físicos aceitam o Caixa Tem. E atenção, o cliente não precisa usar o pacote de internet que possui para acessar o aplicativo e fazer o pagamento. Exatamente para atender a população mais carente, que é exatamente o foco desse benefício. E sai hoje o pagamento do primeiro lote de restituição do imposto de renda. É mais dinheiro no bolso do consumidor para ajudar nessa crise. Vamos saber os detalhes, então, com Luciana Colares de Holanda. Lu, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, e nesse primeiro lote foram contemplados os contribuintes idosos e pessoas com deficiência física ou mental graves. São 901 mil e 77 pessoas que juntas vão receber mais de 2 bilhões de reais. Ao todo, a Receita Federal processou até agora 16 milhões de declarações. E lembrando que, neste ano, a quantidade de lotes foi reduzida de 7 para 5. Então, a boa notícia é que todos os contribuintes que têm direito vão receber a restituição mais cedo. O último lote tem pagamento programado para o dia 30 de setembro. E uma outra mudança é que o dinheiro, este ano, está sendo creditado no último dia útil de cada mês e não mais no dia 15, como era antes. As consultas podem ser feitas na página da Receita, na internet. O endereço é www.receita.economia.gov.br. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira a lei que garante o envio direto de 60 bilhões de reais de ajuda a estados e municípios para combater os efeitos da pandemia. O repasse de 60 bilhões de reais para estados e municípios significa dinheiro direto na conta. Os valores serão divididos em quatro parcelas mensais e iguais. 10 bilhões de reais serão direcionados exclusivamente para ações de saúde e assistência social. Os outros 50 bilhões de reais serão destinados à compensação pela queda de arrecadação de estados e municípios. Em nota, o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, afirma que a sanção do projeto, abre aspas, representa uma vitória do diálogo e da construção coletiva. O apoio aos estados e municípios chega em um momento crucial de paralisação das atividades econômicas e queda vertiginosa da arrecadação. Entendemos que a ajuda não é a ideal, mas a possível, fecha aspas. A Confederação Nacional dos Municípios reforça que os recursos precisam estar disponíveis o mais rápido possível. Ele é importante, claro que sim, para que os municípios possam usar conforme a necessidade de cada gestão do Brasil. Então, eu espero que a gente possa ter esses recursos distribuídos ou mais rapidamente para cada município do Brasil. E para este economista, o socorro precisa estar aliado à retomada da economia. Se a economia não voltar a ter uma atividade mais ativa, a arrecadação vai continuar muito baixa e não tem socorro suficiente para os estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro vetou quatro trechos do texto original. O pagamento de aumento para servidores públicos até dezembro de 2021, a suspensão do pagamento de empréstimos com organismos internacionais, o adiamento de dívidas dos municípios com a Previdência e o prazo de validade, a suspensão do prazo de validade de concursos públicos já homologados, que com o veto, esse prazo continua valendo. O Brasil confirmou nessa quinta-feira o maior número de pessoas recuperadas do coronavírus em um dia. Nas últimas 24 horas, quase 11 mil pacientes se curaram da doença, número que representa mais de 40% do total de casos confirmados. As mortes ultrapassam 26 mil. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu novos exames obrigatórios dos planos de saúde para diagnosticar a Covid-19. Vamos ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga conta pra gente. Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. Os planos de saúde já são obrigados a incluir o exame RT-PCR, que analisa as secreções do nariz e da garganta, e é considerado o padrão ouro do diagnóstico de Covid-19. Agora, a ANS incluiu mais seis exames, que vão ajudar no diagnóstico e no acompanhamento dos casos mais graves do novo coronavírus. Esses exames vão ajudar os profissionais de saúde a escolherem os tratamentos mais adequados com mais rapidez. Um deles é o Dímero D, que diagnostica casos de trombose, uma das complicações provocadas pelo novo coronavírus. Agora, vamos ouvir o que o gerente da ANS tem a dizer sobre essa nova determinação. Esses exames visam auxiliar no tratamento do novo coronavírus, ampliando as possibilidades de diagnóstico, especialmente em pacientes graves com quadro suspeito ou confirmado da doença. Dessa forma, portanto, nós vamos ajudar os profissionais de saúde a tomar a conduta certa, na hora certa, buscando uma resposta mais rápida e efetiva para salvar vidas. Mais de 300 mil cestas básicas vão ser entregues a indígenas em várias partes do país. 43 comunidades de Rondonópolis, no Mato Grosso, foram as primeiras a receber os alimentos. A ação, articulada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, começou nesta quinta-feira pela cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso. Mais de 40 etnias, como o Xavante e os Guarani Kaiowá, foram beneficiadas. A ministra Damares Alves explica que o objetivo é prevenir a propagação da covid-19 entre as comunidades indígenas, garantindo a segurança alimentar desses povos durante a pandemia. Para que eles não precisem vir na cidade, ficar buscando comida, ficar comprando, eles ficarem confortáveis na aldeia, esse período de pandemia. Ao todo, os kits vão beneficiar 3 mil comunidades indígenas do país e cerca de 154 mil famílias. Itens de higiene também foram doados pelo programa Pátria Voluntária. Essa cesta, nesse momento, está sendo muito importante para ajudar os povos indígenas do estado de Mato Grosso. De janeiro do ano passado até agora, o Brasil conquistou a abertura de mais de 60 mercados externos para produtos agropecuários. E mesmo durante a crise do coronavírus, o agronegócio é um setor de peso para a balança comercial. Com a abertura desses mais de 60 mercados, as exportações do agronegócio brasileiro atingiram em abril valor recorde de mais de 10 bilhões de dólares. O setor é o que tem gerado o maior número de empregos no país. Os produtores atribuem esse bom resultado aos esforços do governo brasileiro na busca de novos mercados externos. O campo não para, como é bem colocado aí, e por isso estamos cada vez mais buscando novos mercados. Entre os produtos para exportação estão a castanha de baru para a Coreia do Sul, melão para a China, gejelim para a Índia e castanha do Pará para a Arábia Saudita. E o mercado mais recente é a exportação de lácteos para a Tailândia. Estamos fazendo ações para fortalecimento das marcas das empresas brasileiras no exterior e para também promover os produtos lácteos brasileiros lá fora em uma importante parceria com a Apex Brasil. Existe hoje uma vontade política de apoiar o setor. Nós estamos animados com isso. Mesmo durante a pandemia da Covid-19, o abronegócio mantém o seu peso na balança comercial. Hoje ele representa 46,6% do total das exportações. E o governo brasileiro continua trabalhando para abrir novas perspectivas e oportunidades para o setor pós-coronavírus. Eu acho que nós vamos ter uma série de mudanças nesse mundo pós-pandemia e dizer que o Brasil tem alimentos, produz de maneira abundante e com muita qualidade. Água de qualidade para a população. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, trabalha para levar recursos hídricos à região nordeste do país. Os recursos garantem a continuidade de empreendimentos para ampliar a oferta de água na região nordeste, que é a mais afetada pela escassez de recursos hídricos. São projetos que já estavam em andamento e devem ser concluídos ainda este ano. E também novas obras que incluem irrigação, manejo de águas, captação e armazenamento, além de ações de combate à seca no semiárido nordestino. A transposição do Rio São Francisco, o maior empreendimento hídrico do país, vai receber a maior parte dos recursos, 271,5 milhões. O eixo leste está em funcionamento e já abastece 1,4 milhão de pessoas em 46 municípios da Paraíba e de Pernambuco. O eixo norte, com 97,44% das obras concluídas, já está em processo de enchimento, com a água chegando na divisa de Pernambuco e do Ceará. Nós imaginamos que agora, no mês de junho, as águas do Rio Chico vão chegar finalmente ao estado do Ceará. E esperamos que no final do ano, no princípio do próximo, cheguem ao Rio Grande do Norte. Já estão na Paraíba e Pernambuco já chegava, mas está sendo estendido pelo canal do sertão. Então nós teremos até junho do próximo ano, é a nossa expectativa, a conclusão da transposição. O ramal do agreste pernambucano é outro projeto contemplado e o empreendimento vai beneficiar pelo menos 2,2 milhões de nordestinos. No Ceará, o Cinturão das Águas vai beneficiar cerca de 4,5 milhões de moradores na região metropolitana da capital Fortaleza. Em dezembro de 2022, o projeto deve estar pronto. Foi divulgado agora há pouco o PIB do primeiro trimestre de 2020, que teve retração de 1,5%. Segundo o IBGE, esse resultado já reflete os efeitos da pandemia do novo coronavírus. O Brasil em Dia fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótimo fim de semana para você, nos vemos na segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri